E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZUKGBPLAY E no vídeo de hoje estamos aí com o PokerTown aqui no canal Bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo aí a evolução do meu Charmeleon tá pra Charizard aí E a gente vai ver se compensa ou não deixar ele no time E você vai ficar sabendo aqui junto comigo né, se compensa ou não tá galera Muita gente ainda tem dúvidas sobre como que funciona a evolução aí no jogo tá galera A primeira coisa que você tem que ver aqui em Evolve tá vendo, eu tô com Charmeleon Você tem que vir aqui em Waken, Waken, sei lá, alguma coisa desse tipo aí É um negócio parecido tá Nessa parte aqui você tem que juntar essas pedras aqui e mais um Charmeleon tá galera Ou seja, você tá vendo, eu já tenho mais um Charmeleon ali ó Vamos colocar ele Pra aí agora eu posso evoluir ele, mas eu vou mostrar aqui antes onde consegue a pedra Que é na Victory Road tá galera, você consegue essa pedra aí na Victory Road Eu não vou entrar aqui agora Porque depois eu ainda vou querer... Eu entrei, acabei entrando, falei que não ia entrar mas acabei entrando né Aí tá Victory Road tá galera, você consegue é aqui tá, os seus Pokémon, mas eu não vou mexer com isso agora não Deixa eu voltar aqui logo Cara, eu sinceramente achei muito fácil pra conseguir essas pedras tá Porque cada luta que você consegue consegue 3 né Então pra você evoluir no caso um Charmeleon para Charizard você vai gastar 100 Porque cada Waken daquele você gasta 50 né Como vocês podem ver aqui ó Tá vendo, 50 Cada um vai gastar 50 Eu já fiz uma vez tá, ele já é R1, agora eu vou fazer ele é R2 Ah galera, antes de mais nada deixa eu mostrar os Pokémon que eu tenho aqui ó Eu tô aí com o meu Charmeleon, natureza modéstia, uma das melhores naturezas do jogo Daqui a pouco eu vou falar mais sobre Charizard Então a gente volta nele aí, beleza É, aqui eu tenho também o meu Mastomp, tá galera, Relaxed Bom, você vai usar ele? Vou galera, a natureza dele não é melhor Mas só que eu quero fazer um Mastomp, é, uau, tá galera Como se ele fosse mesmo um muro, como a mesma palavra diz Eu tô usando no momento aqui por enquanto o Suicune, natureza hard, tá galera A natureza dele é neutra Eu tô usando aqui o Kirlia também É, natureza modéstia, que é melhor natureza modéstia, melhor natureza pra ele, né galera Eu também tô usando aqui um Vigorote, natureza adamante Que também vai virar um Slaking Aqui eu tenho meu Gardeval, natureza bold Que ele na verdade vai ficar guardado, tá galera Esse aqui não faz parte do time por enquanto, né Aí lógico, quando eu vou continuar mexendo aí eu vou Conforme eu for jogando aí eu vou trocando eles, né galera Mas então vamos lá, vamos fazer a evolução aí do Xamillion Primeiro vamos dar o ícone aqui, ó Opa, esqueci aqui, ó, beleza É o I, que é um negócio assim Beleza, tá aí, pronto Aí agora a gente vai aqui em Evolve Não, eu preciso de 10 pedras dessa, né, no caso Vamos lá, eu acho que eu já tenho 10 pedras dessa Deixa eu dar uma, eu tenho uma, falta 9 no caso Eu acho que eu tenho 9, é, negócio desse aqui pra abrir Eu tenho que saber qual que é que vem, né Não sei qual que é que vem É esse aqui, ó Vamos lá, vamos pegar 9 desse, né Galera, e aqui também é fácil Isso aqui é, você consegue essas caixas aqui É no... No... Ei, caramba, deixa eu pegar aqui o login Ei, caramba, agora eu esqueci o nome Ah, na Elite 4, galera Aqui, na Elite 4 você consegue essas caixas aí Então é fácil evoluir aí, tá Agora sim Evolve Vamos lá, Evolution E vai tá aí aparecendo meu Charizard A gente vai ver ele aí Como que ele vai funcionar Como que ele tá, tá E tá aí E beleza, hein Ó que massa, galera Charizard tá muito bonito aqui, cara Tá muito bonito mesmo, mano Meu poder aumentou drasticamente aí Vamos dar uma olhada aqui, ó galera Como eu disse, Modeste Que dele Vamos ver primeiro o SS dele, ó Tá vendo, ó Ele melhor ataca com um especial ataque, tá Esse pedido dele é muito boa também, galera Mas eu... Olha, você aqui Ele é Modeste, né Então Modeste tá aqui, ó Galera Abaixa o ataque e aumenta o especial ataque Então a natureza Muito boa, tá, galera Pra ele É... Vamos ver agora os moves aqui, né Provavelmente tem alguns diferentes lá do Rei Monster, tá, galera Porque aqui o jogo tá mais pra frente Tá em Alula Então eles tem golpes diferentes do que tem lá no Rei Monster, tá Vamos ver aqui, ó Ó, ele aprende aqui Flamer Tower no level 31 É... Slash Não vai... Não vai me fazer diferença Que é ataque normal É... Físico, né Aqui tem o Fire Spin Também tem aqui Não, também ataque físico E também tem o Dragon Rage, tá, galera Esses aqui são os ataques que ele pode ganhar, tá Então... E tem as TM, galera Tem muita TM que ele pode ganhar foda pra caramba, galera É... É... Sunny Day provavelmente é uma que eu vou usar, tá, galera Vamos ver aqui se tem algum outro TM muito foda aqui Dragon Breath também é uma boa TM, galera Não sei se compensa colocar nele, ó Fire Blast Tem várias TMs boas aqui pra ele Tem Dragon Rage aqui de novo Caralho, velho Ó, aqui ó Esse ataque é muito bom, galera Ou... É... Will ou Wisp, né Muito foda, galera Esse ataque dá pra fazer altas estratégias com ele Tá vendo, galera Tem muita TM, galera Vamos lá Colocar ele Aqui pra nos Seguir aqui, ó Ó o Charizard aí, ó Eu tô aqui, galera Procurando um... É... Kirlia, tá Pra mim poder evoluir lá Então já que a gente tá aqui Vamos ver aqui como que ele vai Se vai aparecer um Kirlia Não, apareceu um Pichu aí Bom, galera Já que a gente tá falando aí de... É... De ver, né Se compensa Ou não Tá É... Usar ele Na minha opinião, sim, galera Porque esse aqui não é o máximo que ele pode chegar Tá, galera Como vocês sabem Os Pokémon que ainda tem muito mais a evoluir Tá, galera A gente pode ver aqui Temos o Mega Charizard E o... E o... Mega Charizard... Mega Charizard R2 Então, compensa, galera Eu... Se você tiver a natureza certa Tá, galera Não use qualquer Charmander Porque é fácil de capturar Então compensa gastar um tempo Pra você poder ter um Charizard com a natureza boa Pra poder usar, tá, galera Então vai lá e faz isso O Copaco Charizard compensa muito um Charizard, tá, galera Compensa pra caramba, né É... Ah, galera Eu tenho aqui Um... Na minha bag Um baú aqui, ó Deixa eu ver se é esse aqui Ah, esse aqui é porque o Pokémon pega Eu acho que eu vou usar ele, hein, galera Olha Não é de selecionar, tá vendo, ó É na sorte Na sorte Vamos torcer aí Vamos ver se vem um... Um Stilex, né, galera Um Stilex seria legal Um Stilex seria foda Então vamos abrir Vamos abrir pra gente ver o que vai vir Ó, vem um Charizard Caralho, vem um Charizard, mano Vou dar cat aqui Porque vai me... 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 Me dá aqui a chance de... Cadê? De fazer o Waking nele aqui, né Que eu já tenho um, ó Então aqui falta 150 Eu já consigo fazer um R1 dele Ele precisa de quanto pra evolução? Pra evoluir Precisa de 4 Charizard Dizem, ó, galera É Charizard demais, galera Mas vamos lá A gente vai tentar Um a gente já tem Falta três, né Vamos fazer uma batalha aqui com ele É... Na... Victory Road não Na Elite 4 também não Vamos ver aqui na... Vamos fazer uma batalha aqui na Simbattle É aqui mesmo, né Vamos escolher qualquer um aqui Só pra gente lutar Esse aqui, ó Vamos nesse aqui Nem vi qual que é o primeiro dele, galera Já fui apertando pra... Já pocar direto com o meu Charizard, né Oita caramba, galera Saiu aqui, mas já volta Voltamos aqui, galera O jogo deu uma caída aí Mas já voltamos É... Não sei De vez em... Muito pouco às vezes acontece isso comigo Mas de vez em quando acontece Lá vem o Pichu de novo Tô vendo que vai aparecer muito Pichu aqui, né, galera Eu não ia fazer isso não Mas já que eu tô aqui Então vamos detonar ele Caraca 308 de... De sangue tirou dele, né Pô, galera Tem muito counter aí Pro Charizard também, galera Se você for enfrentar um Charizard Tem muito counter pra ele Muita Pokémon que bate nele fácil, tá Mas também Ele bate em muito Pokémon fácil Fácil também, né Vamos fazer uma batalha aqui Assim, batalha mesmo Tá vendo Eu perdi lá Aquela hora entrou, mas saiu É, não vou conseguir agora não Que deu o bug aqui Vamos tentar ver se a gente Achar alguém aqui no... Na... Na liga pra gente batalhar Com o nosso Charizard Aí, ó Apareceu, ó Vamos ver, né Provavelmente... Caraca, o cara é level 32 E eu sou level 24 Então provavelmente Eu vou tomar um pau dele aqui Mas... Vamos lá testar Pelo menos pra gente ter uma ideia De como funciona o nosso Charizard Vamos dar... Vamos trocar aqui Vamos trocar uma Stomp aqui, né Que uma Stomp vai segurar o ataque elétrico dele Segurou o ataque elétrico fácil dele E tá travando É, vamos dar um Tackler, né Ele vai trocar Com certeza Com certeza Com certeza ele iria trocar, né Vamos usar então O Charizard Agora contra o Gardevoir dele, né Que Gardevoir Muita gente usa Gardevoir Então vamos Trocar aí Tirou 56 Só Vai tomar um Embiê na força Caraca Aí também Aí também me ferra com E A gente vai perder Então eu vou até Desistir aqui da batalha Porque A gente vai perder Vamos dar um escape aqui Beleza, galera Mas galera Compensa mesmo Usar o Charizard Eu dou a dica pra vocês aí Eu vou upar o meu Vou deixar o meu bolado aí Pra gente poder Ferrar com vários adversários aí Eu tô Ah, galera Eu tenho Eu tô com uma grana aí Pra gastar aí no jogo, tá Eu tô ganhando peças aí Do Eita, mano Do Do Darkrai aí Vamos pegar Né, vamos pegar Eu tô só esperando Galera aí Aparecer pra mim É Um Daily Gift aqui, né Que já apareceu Tinha dos Zapdos aí Eu vou ver se aparece um Um aí, né Pra mim Beleza, galera Então esse foi o vídeo de hoje Da evolução aí Do Charizard E se compensa ou não Usar ele Na minha opinião Compensa sim, tá, galera Usar o Charizard aí Desde que você evolua ele Pra Mega Charizard R2 Tá, galera Porque assim Ficar só em Charizard Não vai dar Muito certo Tá, galera Então, beleza Fica assim Fica aí no canal Aguarde aí Que mais vídeos virão Sobre o Poketown aí no canal Se você não é inscrito no canal Se inscreva Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Tá, galera Então, valeu Fui Tchau 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 Tchau